O martelo está batido, Pedro só sai se alguém chegar e pagar a sua multa, caso contrário nada feito, vou te falar melhor sobre isso antes de mais nada, deixa o likezão e se inscreve no canal Pois bem, vamos lá, o presidente do Flamengo Rodolfo Landim bateu o martelo e disse, o Pedro só sai se alguém pagar a multa dele Essa multa é nesse valor aqui, 535 milhões de reais, dá pra imaginar isso na sua conta? Imagina aí, 535 milhões, pois é, o Flamengo estipulou essa multa aí no contrato do Pedro lá, quando ele assinou, enfim Eita aí, se algum time quiser contratar o Pedro, terá que pagar esse valor, valor que pra mim não é baixo, é muito alto Na verdade, o Pedro, eu acho que não vale isso tudo, como qualquer outro jogador não vale, mas enfim, o Pedro também, ele dá retorno, tanto dentro de campo como fora Enfim, o Flamengo também sendo muito esperto, mas e aí eu também queria perguntar a vocês, o Flamengo está prejudicando o Pedro? Comenta aí